Um dos jogadores mais experientes do grupo, Yarley. Ele avalia sua última atuação contra o Rio Verde no sábado passado, na Serrinha, onde o atacante deixou de marcar em algumas situações claras de gols. Não, cara, eu acho que... Eu tive, vamos dizer, pouca sorte nos lances, né? Poderia ter entrado, eu fiz o gesto correto, a bola estava na minha cabeça, de repente ela baixou, eu tentei pegar ela de novo de cabeça, não deu certo. A outra eu tentei definir, ela subiu. Isso é uma coisa de futebol, o importante é que não me abala. O time está ganhando, eu acho que daqui a pouco ela vai entrar. E aí, nesses jogos para frente, a gente fica na expectativa. Tomara que entre nesses jogos mais importantes, e aí a gente esquece um pouco esse tema. Com a ausência de Felipe Amorim, o ataque esmeraldino perdeu um pouco de velocidade. E Arley está desempenhando um novo papel em campo, articulando as jogadas de ataque do Goiás. O papel que eu venho desempenhando de fazer essa flutuação no meio dos volantes adversários, vem contribuindo muito para essa movimentação do ataque, onde outros jogadores estão entrando, estão fazendo gols. Eu acho que se eu ficar muito parado, mais fixo lá, de repente eu faça mais gols. Mas eu não sei se o time vai produzir tão bem, ou a gente não vai ter mais proveito dessa forma. Então eu vou continuar fazendo essa movimentação, o treinador está gostando. E o que está dando certo, a gente vai continuar fazendo para que continue dando certo.